Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vocês pediram vlogão essa semana e vai ter vlogão Hoje eu tô indo treinar, já estou no look aqui ó, pra ir treinar toda de cinza E vou de carona com a minha seguidora, de novo, o Bruno também vai dessa vez, detalhe no fundo E aí gente, bom dia E aí amanhã, se Deus quiser, a gente vai pegar o carro também, aí nossa vida vai voltar ao normal Amanhã também vou na Nutri Enfim, a semana tá puxada, hoje eu vou na Beauty Fair Eu fui ontem e vou hoje, assim, bem cansativo Mas hoje eu tô de boa, espero que seja de boa, tá lá E é isso, vou na Beauty Fair, vou formar tudo pra vocês, nesse vlogão aqui pra vocês Então bora Já olho de longe, já olho de longe, a gente tem que entrar já Bom dia, gente, a Pri A Pri, gente, minha seguidora, pode ir reto Que tá me dando carona Daqui a pouco eu já não vou nem mais de carro, vou só com ela A gasolina tá 8 reais, se ela quer me levar, eu tô indo Folgada, né? Não, gente, presta atenção Imagina A gente, o carro quebrou, vocês sabem E ela, tipo, se eu fizer pra me dar carona, que ela tá treinando lá na Flama E tamo indo, né, Pri? Nessas ela já tá constante, treinando a semana toda Vamos ver se eu fico com o shape da Nath, né? É a semana toda e o Bruno tá ali atrás, cadê um daí pra ver? Cadê você? Tá na curva, gente, porque o carro dela tem o teto mais baixo atrás Mas ele falou, ele falou assim, ó, vou de ladinho que ele quer treinar também E é isso, aí lá no Cross eu ponho pra filmar pra vocês verem Tchau, tchau Tchau, tchau Amores, vocês viram aí um pouquinho do Cross? Agora eu cheguei em casa, já tomei um banho, lavei só a franja E vou começar a função da make Acho que eu não vou nem gravar hoje Uma maquiagem que eu vou fazer rapidinho Nem sei o que eu vou fazer De make Tirei uma make bem Pá, vamos ver Tirei uma maquiagem que eu vou fazer rapidinho Tirei uma maquiagem que eu vou fazer rapidinho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não coloquei ainda. Vou mostrar pra vocês o meu look. Ó. Tô com esse shortinho aqui. Olha o que eu fiz. Olha isso. Presta atenção. Vocês conseguem ver. Mas eu amarrei aqui. Pra poder... Eu conseguir usar ele mais em cima. Porque eu achei que essa cor ficou mais bonita que a outra. Tá vendo? Esse tom aqui. Ficou mais bonitinho do que o short mais claro. Aí eu só vou colocar os acessórios. E vou. Eu tava com um corcelê. Só que... Ia ficar bonito. Só que... É... Ele é muito apertadinho. Aí não fica confortável. Na feira eu gosto de mais conforto. Essa bota não é o maior conforto do mundo. Mas eu fui de tênis ontem. E minha coluna tá doendo, gente. Minha lombar. Então vou assim. Já tá doendo agora em casa. Imagina lá. Gente, chegamos na feira. Oi, gente. Último dia de feira, meu Deus. A Pint. O João. Let's. Ai, moça. Desculpa. Obrigada. Via Sul. Hello. Uhul. Estamos entrando. Estamos indo. Estamos entrando. Nossa. Olha a minha. Eu tô caôno, né, gente? Que isso aqui tá mais que do quê? Vai dar uma ilusão de ótica. Né? Gente, fazendo presença aqui na Ast, na Beauty Fair. Minha seguidora, Emily. Oi, gente. Ficou aqui comigo desde o começo. Uma hora e beijo. Pois é, verdade. E ela chegou antes ainda, gente. Tá aqui comigo. A gente já fofocou. Fofocando. Fala aí. Quem tá vendo que fofocas em primeira mão quer que a gente fofoque, né? Pois é. Eu falo tudo. Oi, obrigado, amor. E o João tá ali, ó. É a... Como falar? O glamour do estante. Migo, você arrasa. Oi, gente. Que dia incrível. Tão tudo muito incrível por aqui. Vocês estão acompanhando, né? Pelo amor de Deus. Tão tudo maravilhoso. Eu amo. Gente, a gente fez a... A presença aqui. Ela também. Pio, João. Oi, gente. Vamos comer pastel. Tô com fome. Eu tô aqui viajando aqui. A máscara com o maior medo. Achei que eu quero me segurar. Eu olhei demais. Gente, a Su vai ficar a semana inteira lá em casa. O melhor. Gente, a gente tava chorando de emoção aqui com as coisas que foram muito boas dessa feira pra gente e... E aí... A Su vai ficar a semana inteira porque a gente tem uma festa na quinta-feira pra ida da porta. Aí ela vai ficar com a gente lá em casa. E é isso. Nossa, eu tô podre. Meu Deus. Não, né, meu? Pedimos um pastel aqui e uma coca. Tô me aguardando aqui. E é isso. Bom dia, meus amores. Olha como eu estou já meio que arrumadinha. Hoje a gente vai... Na 25 de março. A Suelen tá ali em cima. Eu já estou pronta. Coloquei um shortinho, uma blusinha. A Su tá ali descendo as blus, na passarela. A gente vai na 25 de março hoje. E, enfim, vou ver o que eu posso levar vocês. A Ivete tá ali. Cadê a Ivete? Gente, a Ivete limpa a minha casa. Mas é assim, eu já tô de casa, né, Ivete? Que tem que aparecer nos vlogs. Toda vez que eu falo a Ivete, já sabe que é a Ivete, né? Já sabe. Eu falo direto de você. E toda vez que tá gravando, que eu tô na... Já tá falando de você. Já tá lá. Eu direto eu falo de você no Instagram. Eu falo assim, a Ivete saia lá e a Ivete limpa a sua casa. É Ivete. É Ivete, é Ivete. E... E é isso. Aí eu vou ver o que eu mostro pra vocês. Eu ia na nutricionista. Ela fez eu cancelar. Porque ela disse que oportunidades vão vir. E é isso que eu acredito. Então, vou me trocar aqui. Colocar o tênis e a gente... E a panquequinha tá aqui. Minha filha. Que quer tirar nossa maquiagem. Beijo, gente. Gente, estamos aqui, ó. Na 25. Fala aí, Su. Virando aqui já. Já acompanhando os acessórios. Olha aqui. É já no chapinho da ladeira Porto Geral. Já depois eu mostro pra vocês as comprinhas. E aí, gente... Fala aí, gente. Fala quem tá aqui, gente. Ah... Fietra. Pera aí, Foco. Ela falou que vai pro YouTube. Quem sabe, né? Eu tô pegando mais dicas aqui. Vou deixar o link do Instagram dela, se seguirem ela. Fala aí, tá tudo. É, tem bastante coisa. Aqui tem que falar um pouco, porque tem muita música. Mas a gente tá no Show Runda da Pop, ó. Gente, a pista aqui é isso novo. Que é mais um drink. E a gente tá aqui na Playboy. A Jéssica do marketing. Juntos aqui. Oi, amores. Tudo bem? Já tô já lelê. Ó a Jéssica aqui. No meu canal. A gente tá dizendo deslocar aqui o trabalho. Só no job. Business, business, negócio. As pessoas acham que a gente sobra, 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 sobra. Negócio, negócio. Aí a gente tá aqui fazendo um network pra poder fechar os contratos. Aí a gente planqueia o nosso sonho é um contratinho de um ano. Nossa, meu sonho da minha vida. Amei, vem aí, vem aí. Bota... Ai, o que você falou pra mim na feira? Esqueci. Tá bem. Mas é isso. Ho'oponopono, não foi? Ho'oponopono, tô fazendo. Tô fazendo, tem que fazer também. Amores, ontem não sei se eu filmei pra vocês, mas a gente acabou juntando pizza. Hoje é um novo dia. E vamos lá no Braz agora. A Su tá aqui já, ó. E aí a gente vai estar se organizando pra poder sair. É, agora são... 9h24. A gente combina que tá lá 10h sem querer e vai dar certo. Então, eu vou ver se... Eu não sei se lá eu vou filmar pra vocês. Tenho um pouquinho de medo. Mas, vou tentar se caso eu consiga. Gente, eu e a Su estamos aqui no Braz. Sacada de cabalho. Estamos sur... Não, olha. Esquece. Isso aí você não vai ver mais bonita. Só na quinta-feira. Quinta-feira sim. Porque de lá pra cá vai ser só a ladeira abaixo. Deixa eu mostrar pra vocês a loja que eu tô aqui. Que eu quero que elas façam parceria comigo com a Su, porque a gente tá apaixonado. Sério. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Sério, eu tô em choque com a beleza disso. Olhem isso. Eu preciso disso pra viver. Olha o verde. Agora olha o vestido. Vamos ali mostrar o vestido. Olha esse vestido. Eu queria usar exatamente esse na festa. Eu ia tirar tanta foto que ia ser o dia mais nojento da minha vida. Olha isso. A Su queria esse aqui, ó. Essa pra poder usar. Olha o brilho. A gente pensa que é uma bicha consumista. A gente vai na hora. Olha aqui. Langerie. Langerie. Tá comprando a roda aqui, ó. Como que é o nome desse shopping, moça? BHT. BHT. Nunca tinha vindo aqui nesse shopping. Aqui no Braz. Estamos aqui, ó. Eu falei assim que eu virei dona de casa. Esposa. Comprei cueca pro Bruno. É o auge. O auge. Bom dia, meus amores. Olha que a gente já tá aqui. A gente vai lá na minha mãe. Ela vai dar um retoquezinho na unha dela. Eu vou fazer minha unha. E aí eu vou deixar vocês carregando aqui. Meu cabelo tá tipo, ó. Porque senão depois a gente não vai conseguir gravar. Eu e a Su queremos gravar vários vídeos, né Su? Ih, olha. Nem viu. Ai, irmã. Eu dei no carro porque a minha mãe quer que eu já paguei. Não, ela pegou. Ela pegou. A gente quer que ele venha gravar vários vídeos pra vocês. E a gente hoje tem a festa da Poppy. Então a gente quer resenhar. Quero resenhar base, um monte de coisa. Então eu vou deixar vocês carregando aqui em cima. Enquanto eu vou lá fazer minhas unhas. E é isso, meu povo. Até já. Amores, fiz minhas unhas. Chegamos em casa. Almoçamos. Estamos aqui, ó. Tá aqui tudo dando gravações pra poder a gente fazer os challenges pra vocês. Senão, não tem graça. E já são quatro horas. Três e meia. Vão começar a se arrumar agora. Eu... Você vai o quê? E aí, gente? Eu vou descer o respirador. Gente, ignorem a cara de louca. Bom, ontem foi a festa da Poppy. Eu nem mostrei nada pra vocês. Porque a gente ficou se arrumando aqui. Mas eu vim finalizar esse vlog. Hoje eu estou assim, gente. Muito... Com muita dor de estômago. Comer algo que não me fez bem. Aí eu tô aqui assim. Tenho muito trabalho pra fazer. Que tá atrasado. E muito conteúdo que vai ter aqui, ó. De recebidos. Olha o tanto. Vocês não tem noção. E... É isso. O Bruno vai editar um vídeo aqui pra mim. Por isso que eu vou finalizar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu não mostrei o suficiente. Mas eu tentei mostrar o que deu. Um beijinho. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.